Já estamos no ar! Bom dia, pessoal! Bom dia, Rede Bem! Hoje é sexta-feira, 10 de janeiro de 2020! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Jornal que desperta informação para você! E já abrimos a edição indo conversar com o repórter Wesley Martins sobre o janeiro branco. Bom dia, Wesley! É, tivemos um pequeno problema no contato com o Wesley Martins, vamos tentar retomar daqui a pouquinho. Oi, Bruno! Vamos falar nessa sessão sobre o janeiro branco. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes sobre a campanha janeiro branco. Para falar sobre isso, estou aqui com a doutora Renata Toscano, psicóloga, que vai falar mais detalhes sobre o assunto. Né, doutora Renata? Bom dia! Bom dia, Bruno e a todos os telespectadores. Vamos falar sobre o janeiro branco, um mês de conscientização em prol da saúde mental. É daqui a pouquinho, Bruno, até já. Agora sim, Wesley! Até daqui a pouco! E você vai ver também no programa de hoje! Homem é preso suspeito de vender medicamentos na internet. Os remédios pertenciam à Secretaria de Saúde do Estado. O suspeito utilizava até maquineta de cartão de crédito para as vendas. Homem morre após ser puxado pela correnteza no alto do céu em Jopessoa. Ele tinha sete anos de experiência naquela empresa. Todavia, no dia de hoje, ao retirar uma tábua que segurava o fluxo da água, foi arrastado para dentro de uma rede de despesca de camarão. Rede Hoteleira está confiante com ocupações aqui na Paraíba. É durante a alta temporada que a disputa não é apenas por um lugar aqui na areia, mas por uma hospedagem mais próxima da praia. E ainda, veja como foi o primeiro dia do Feste Verão! Esse é o Bom Dia Rede B, despertando a informação pra você! Está no ar o Bom Dia Rede B, com Bruno Adair. O homem de 29 anos foi preso suspeito de vender medicamentos na internet. Os remédios pertenciam à Secretaria de Saúde do Estado. A investigação da Polícia Civil, que constatou a venda irregular de medicamentos destinados a quem tem retardo de crescimento, resultou na prisão de um homem de 29 anos. Recebemos esse boletim de ocorrência ontem, dando conta desses medicamentos que estavam sendo subtraídos da farmácia aqui do Estado. E diligenciamos, mandamos as equipes caírem em campo. E tivemos a informação de que um indivíduo estava vendendo esses medicamentos pelo OLX. Então, conseguimos identificar o local onde ele fazia essa comercialização rotineira. E na manhã de hoje, a equipe fez uma campana no local. E quando o abordou, ele estava com essa caixa, com vários medicamentos. E ao verificar o número do lote dessas caixas, constatamos que era o lote dos medicamentos que tinham sido subtraídos na farmácia do Estado. O suspeito utilizava até maquineta de cartão de crédito para as vendas. Ao todo, 47 caixas de medicamentos foram apreendidas. Todas serão destruídas. Um prejuízo de mais de 10 mil reais para a saúde do Estado. Ainda no assunto policial, um homem morreu após ser arrastado pela correnteza em um viveiro de camarão. Se trata de um trabalhador. Ele tinha 7 anos de experiência naquela empresa. Todavia, no dia de hoje, ao retirar uma tábua que segurava o fluxo da água, foi arrastado para dentro de uma rede de despesca de camarão. E em razão do volume de água estar acima dessa rede de despesca, ele morreu afogado ainda nesse local. Estamos na campanha Janeiro Branco, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a saúde mental. Vamos então voltar a falar com o repórter Wesley Martins sobre esse tema. Oi, Wesley! Exatamente, Bruno. Janeiro também é mês de cuidar da saúde. Dessa vez, a saúde mental e emocional. A gente já passou por várias campanhas, né? Tem o setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. E agora o janeiro branco, que visa aí mobilizar a sociedade para a saúde mental e emocional. Para falar mais sobre essa campanha, eu estou aqui com a doutora Renata Toscano. Ela que é uma das coordenadoras aqui da campanha em João Pessoa. Doutora Renata, muito importante, um assunto amplo e super atual para a sociedade hoje em dia, né? Com certeza, Wesley. Até porque nós sabemos que no mundo que a gente vive, né? Um mundo tão competitivo, tão imediatista, que nos cobra tanto, a gente acaba virando, de uma certa forma, frio, mecânico, né? Os valores humanos estão sendo perdidos, ninguém mais se importa com o outro. E diante disso, como uma forma de defesa, as pessoas acabam se isolando, né? Não existe mais a confiança no outro. E diante disso, as pessoas passam a sofrer sozinhas, caladas, não procuram ajuda. E diante disso também, a gente percebe, né? Segundo a própria Organização Mundial de Saúde, uma crescente taxa de suicídio, pessoas com depressão, com ansiedade. Então, em prol da saúde mental, a gente está aqui para conscientizar você, né? Com os cuidados que você deve ter com a sua saúde mental e, consequentemente, ter mais qualidade de vida. Doutora Renata, e quais são as campanhas que estão sendo realizadas durante esse mês aqui em João Pessoa? Como estão sendo feitos aí esses trabalhos? Na verdade, é importante destacar, antes de responder a sua pergunta, que a campanha, ela é filantrópica, né? Então, nós não temos verba alguma para que ela aconteça. E diante disso, também somos voluntários. Todos os profissionais envolvidos são voluntários. Trabalhamos com essa questão do voluntariado. Isso, de uma certa forma, Wesley e Bruno, nos dificulta as nossas ações, né? Porque a gente sabe que a vida é muito corrida e, enfim. E, diante disso, as nossas ações, neste ano, foram um tanto precárias, né? Por falta de apoio, por falta de verba. Mas, mesmo assim, não deixamos de fazer nossas ações. Abrimos nossa agenda desde outubro do ano passado e conseguimos 15 empresas que nos procuraram para prestar, fazer o nosso trabalho. Inclusive, dia 8, iniciamos o start, né? Com as palestras. E, além das palestras, até o final do mês, nós vamos finalizar com uma campanha, uma ação, na verdade, um talk show, né? Em parceria com o Mangabeira Shopping. No dia 26 de janeiro, no domingo, às 16 horas, a gente vai estar fazendo esse evento aberto ao público, gratuito, tentando conscientizar e mobilizar toda a população. Ótimo. Doutora Renata, então, para finalizar, deixa aí suas redes sociais. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser participar e conhecer mais do projeto, da campanha e tantos outros, né? O Janeiro Branco, ele é uma campanha nacional. Tem o Janeiro Branco, arroba janeirobranco, e o da Paraíba é janeirobranco.pb. E o meu pessoal é Renata Toscano, 40 dias. Tá ok, doutora Renata. Obrigada pelas informações. Bruno, daqui a pouquinho eu estou de volta, está trazendo informações, detalhes sobre o nosso Rede Beverão e também a agenda cultural para o final de semana. Então, até já. Até já, Wesley! E tem fiscalização do PROCON nos materiais escolares. Paula, bom dia! Olá, Bruno. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Eu vim falar aqui de um assunto interessante também para os consumidores, com relação ao material escolar. Início do ano chegou e com ele vem a temida lista de material escolar. Eu estou ao lado da superintendente do PROCON estadual, Kessia Liliane. Bom dia, Kessia. Com relação à lista de materiais, o que pode e o que não pode ser exigido. Bom dia. Em relação à lista, o PROCON, inclusive, tem um panfleto próprio que pode estar disponibilizado na nossa página para orientar o pai de alunos sobre matrícula, mensalidade, material escolar, transporte escolar, fardamento, dentre outras coisas. Tudo a respeito de escolas. O PROCON reunia as escolas particulares no intuito de auxiliá-las a tirar dúvidas e dizer os ditames da lei. Ou seja, o que é que pode e o que não pode em relação a este período. E aí, orientar o pai que no momento que ele receba a lista de material escolar, não pode vir cobrando nenhum material de uso coletivo ou também de limpeza. Há exemplos de copos, de resmas de papéis, de coisas que sejam para decoração da escola, de material de expediente de uma forma geral. Então, inclusive, já solicitamos de todas as escolas as listas de material escolar para que nós possamos dar uma melhor proteção ao direito do consumidor. Caso, na sua lista, na lista do seu filho, você detecte que existe algum desses itens, entrar em contato conosco através do 151 ou, inclusive, registrar a sua denúncia no nosso site, procon.pb.gov.br. E aí, nós estaremos à disposição. Lembrando que nós já fizemos duas pesquisas de preços relativas ao material escolar e estamos preparando mais duas no intuito de nortear os consumidores dos preços médios praticados. Até porque não existe tabelamento de preços. O preço é livre, mas o pai tem que ficar atento no momento da compra que ele pode economizar bastante. Da última pesquisa, nós tivemos variações de até 435%. Diferenças no mesmo item, no mesmo produto, de 30 e poucos reais. Então, o pai atento, com certeza, ele vai economizar. E algumas dicas. A exemplo de reutilizar o material anterior, tesoura, régua, avental, dicionário. Tem muitos itens, estojo, que ele pode reaproveitar ou de um filho para outro. E aí, comprar o essencial. Lembrando que os livros só são obrigatórios à compra no estabelecimento àqueles que tenham um sistema de ensino próprio. Os demais, o pai é livre, ele não pode ser induzido a comprar marca ou em determinado estabelecimento. Ele é livre para pesquisar e comprar onde ele entender melhor. Como Kessia mesmo mencionou, é importante ficar atento, pesquisar, já que o início do ano é um período que os pais já gastam bastante. E com a proximidade do ano letivo, os gastos só aumentam, né, Kessia? Exatamente. E o pai também tem que ficar atento que todos os produtos têm prazo de validade. O PROCON está nas ruas, o PROCON está fiscalizando e é muito comum a gente encontrar cola, lápis, encontrar tinta com prazo de validade vencido. Então, é importante, e outra dica, no momento da compra, evite levar a criança e fique atento também ao prazo de validade desse tipo de produto. O PROCON tem, neste período, a operação volta às aulas, que é tanto verificando as listas como verificando em loco nas livrarias o material que está sendo disponibilizado à compra dos pais dos alunos. Muito obrigada pela participação, mais uma vez, pelos esclarecimentos e eu volto com você no estúdio, Bruno. Muito obrigado pelas formações, Paula! E agora vamos para um rápido intervalo. É rápido mesmo, pessoal. Não sai daí! Chegamos ao final de mais um ano. Em 2019, informamos você sobre as principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. Noticiamos momentos tristes. Aqui se forma uma fila onde os fãs, pessoas que admiravam o trabalho do Gabriel Diniz, vêm aqui para visitar e dar o último adeus a ele. Felizes! Sempre com o compromisso de levar até você um jornalismo autêntico e de qualidade. Ricardo passava férias na Europa com o filho quando recebeu a decisão judicial que decretou a prisão preventiva. Mais um ano se aproxima e nele continuaremos com a mesma missão, a de informar. Desejamos um excelente 2020 e que neste novo ciclo você continue com a gente. Rede BHD. Jornalismo autêntico. A partir do dia 4, o calor da estação mais quente vai invadir a sua praia. Rede Peveirão! Todos os sábados de janeiro você vai conferir dicas de moda, entrevistas e muita música. Deve ser o amante invisível que seu subconsciente tá criando. Sob o comando de Deise Ponciano, Paula Farias e Wesley Martins. Rede B Verão. Só aqui na Rede BHD. Atual e singular. Veracidade. Essa é a palavra que define a Rede BHD. Sempre trazendo a informação com credibilidade e de forma autêntica. Os nossos repórteres estão conectados com o dever de transmitir os fatos. Ele foi atropelado por um trinta. A vítima sofreu abuso sexual do próprio pai desde os 10 anos de idade. Neste momento, a equipe da Rede BHD está acompanhando a impulsão do helicóptero Acauano no bairro do Kaiser. Foi executado com cerca de 20 tiros nesta creche abandonada. Continuaremos assim por mais milhares de dias, milhares de horas. Os abusos começaram após a morte da mãe da menina. Revoltante esse caso. Mais uma vez, a impunidade falando mais alto. O importante é a informação autêntica. Por isso, crescemos com credibilidade e a catadinha. Rede BHD. Jornalismo autêntico. Já estamos de volta. Eu disse que era rápido. Olha só, pessoal. Estamos no período de alta temporada para o turismo. Aqui na Paraíba não é diferente. Os visitantes se encantam com a beleza do estado. Janeiro, férias, calorão. Essa é a combinação perfeita para quem deseja viajar e curtir a estação mais quente do ano. Com um cenário convidativo e opções de diversão para todos os gostos, o litoral da Paraíba é um dos mais procurados neste período do ano. É um lugar bastante proveitoso. O acolhimento aqui nos hotéis são muito bons. O tratamento que o pessoal tem tido aqui, não só comigo, mas com boa parte dos turistas que eu tenho ouvido falar. É linda. Eu estou sem palavras. Ela é deslumbrante. A gente ainda está descobrindo mais praias ainda. O litoral daqui, o litoral sul, que é lindo. É durante a alta temporada que a disputa não é apenas por um lugar aqui na areia, mas por uma hospedagem mais próxima da praia. João Pessoa está sendo a primeira praia que ele está conhecendo. Tem um aninho. Então, talvez ele vai ter essa preferência mais tarde, né? Durante a juventude e até durante a vida dele. Banho de piscina nesse clima quente também é bem-vindo. Esse é um dos privilégios que os hotéis da capital oferecem. Finais de semana nós estamos com 100% de lotação, graças a Deus. Esse final de semana, especificamente, nós temos a cidade lotada devido a um congresso nacional. Pelo que a gente vem observando, mesmo com uma nova unidade, que nós estamos com um hotel novo na Praia de Manaíra, nós temos observado esse crescimento. Distribuímos um pouco a demanda, mas mesmo assim temos conseguido alcançar os resultados que nós esperávamos no início do mês de dezembro, quando analisamos o mês de janeiro. O setor de turismo comemora a grande quantidade de visitantes no estado. Está bem, está bom. A hotelaria está ocupada. Tem também aquele tipo de hóspede que não fica em hotel nem pousada, mas que fica em casa de parentes, amigos. E também tem o fenômeno do Airbnb, que é o aplicativo em que você aluga uma casa ou um quarto, enfim, uma granja, e que diminui muito o preço da estadia. E muita gente está optando por esse tipo de hospedagem. O maior festival de verão da Paraíba está acontecendo neste mês. É o Feste Verão. A nossa equipe acompanhou o primeiro dia do evento. Veja. E nesse clima de verão, é claro que a Rede B vai mostrar tudo o que vai rolar no Feste Verão Paraíba, não é mesmo, David? Isso mesmo. Todas as atrações, as festividades que vão acontecer todos os finais de semana, a gente vai estar mostrando. Inclusive, no primeiro dia do Feste Verão, não poderíamos deixar de estar aqui, né? Porque vai ter uma dupla amada. E eu amo também, de paixão, que vai agitar a Arena do Feste Verão. Jorge e Matheus. Jorge e Matheus. Mas tem outras atrações também, né? Sim, sim. Para todos os gostos, gente. Saia Rodada. E as Miss Santos, que está agora se apresentando. É o Marques. Então tem uma gama de possibilidades, Paula, para se animar nesse final de semana e nos próximos de janeiro. E vocês vão conferir tudo, porque essa é a sua primeira noite, não é, David? Tá ligado, hein? Primeira atração, no primeiro dia do Feste Verão Paraíba, ela, Yasmin. E aí, como é estar se apresentando hoje aqui, ter todo mundo cantando suas músicas, né? Sim, uma honra. A realização de mais um grande sonho na minha carreira, né? Acho que quem acompanha meu trabalho aí sabe que eu só tenho dois aninhos de carreira, assim, dois anos que eu precisei do primeiro boteco mesmo. E estar aqui hoje, sem dúvidas, é a realização de mais um grande sonho. Para 2020, quais são as novidades, Yasmin? O que os fãs podem esperar de você? Bom, agora a gente pretende trabalhar bastante esse DVD que acabou de ser lançado, né? Acabou de sair do forno aí. Mas eu pretendo gravar um próximo projeto aí. E quem sabe não tenha participação de Gustavo Lima, Matheus e Cauã e Jorge Matheus. Aguardem aí, hein? Vai ser... Vamos esperar uma sofrência. Vai ser sucesso. Quem tá querendo sofrer esse ano, tá... Eu sou... Toca lá em As Bens Santos. É isso aí. Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você Morrendo de saudade Tô lembrando da briga ouvindo Marília E meu Deus, que vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir E depois te ver, batendo a porta Para pensar e voltar Tiro pra puxar Eu quero vocês a mais Eu amo o Ciclete, ele é o mar, sério. Vim só por causa dele. O que tá achando do fest? Tô amando, pela primeira vez que eu vim, tô amando. Sempre eu venho Desde a primeira vez que eu vim, nunca mais deixei de vir. É a primeira vez, nossa. A gente tá com expectativa muito grande Vai ser safadão aí pra... É a melhor atração. Da noite vai ser saia rodada. Então, que eu aê, o nosso amor te farê de mar. Música Como é que é que é que é? Como é que é que tá participando hoje aqui? Sabe o que eu tava falando hoje, antes de vir pra cá? é a 15ª edição do Festo Verão e eu estou aqui desde a primeira eu vim para todas as edições do Festo Verão e eu acho muito bacana porque é um evento que movimenta o verão mês de janeiro a gente já espera por isso se você pensar no verão aqui na Paraíba, se o Festo Verão o que eu vou fazer? o Festo Verão está bombado aqui, olha só com quem eu estou com o Robertinho do Passinho só uma dúvida, Passinho no Verão com o Belmax com certeza, combinação perfeita não tem como e aí, o que você está achando do evento? é a primeira vez que está vindo ou já veio outras vezes? segunda vez que eu estou no evento e estou gostando pra caramba, como sempre o Festo Verão nunca decepciona eu estou ao lado de Raim uma das atrações do Festo Verão Paraíba Raim, qual a expectativa para o show de hoje? era muito bacana primeiramente agradecer a Deus e agradecer a galera da Paraíba que trouxe essa rodada mais uma vez aqui depois de 10 anos, né? então o coração está a mil, né? para voltar com a responsabilidade de fechar com chave de ouro espero que a galera goste estou trazendo um bom repertório que a galera tem acompanhado no ano de 2019 e agora já em 2020 espero que todo mundo curte Raim, agora foram muitos sucessos no ano de 2019 e o que é que tem preparado para o público agora em 2020? cara, agora para 2020 a gente já está com o nosso DVD que é o DVD que eu lancei pela Som Livre e já tem uma música que está bem na boca do povo que era eu e era eu o amor da sua e tem outras ouvidades também que tem música que eu gravei com o Jair Smith também que a gente já lançou ainda está faltando ainda outra que eu vou lançar com o Léo Santana e também mais uma que só lanja o ainda é só carinho é só carinho vocês perceberam que a Paula e a Deise estavam bem produzidas maquiadas vamos acompanhar como foi um pouco desse processo de transformação que aconteceu horas antes do show o clima de verão chegou e tomou conta das nossas vidas na verdade eu e Paula estamos bem naturais olha que bem natural a transformação vem e é as mãos de fadas de Juliana o verão é uma estação que pede muita leveza então as maquiagens elas vêm mais sutis com bastante cobertura de pele porque em evento a gente costuma suar bastante então tem que segurar o evento inteiro não só chegar bonita mas também sair bonita não é isso? e muitas cores maquiagem pronta e agora a gente está no cabelo eu vou falar aqui com o João João como é que você vai fazer o meu cabelo? eu vou fazer um free ondas que é uma proposta de cabelo mais tipo despojado entendeu? fica uma aparência de cabelo frisado entende? para dar um ar de descontração e você pode dançar fazer tudo o cabelo vai ficar desarrumado mas não fica desarrumado entendeu? porque fica despojado como não passe de mágica a gente está assim transformada graças a maravilhosa de Juliana eu dei o foco nela na linha d'água ela disse que ia estar com cropper de vermelho de bolinha e aí eu botei um batom coral para fazer contraste de harmonia de cores com o verde da linha d'água dela fiz um olho neutro com brilho certo? e nela que tem um olho bem arredondado o olho dela é bem aberto eu fiz a linha d'água preta botei um rosinha por cima e por baixo do olho para dar esse esfumado contínuo e brilho também porque é fecha muito shiny e a nossa equipe vai estar no segundo e penúltimo dia do evento e olha só tem novidade também amanhã na tela da Rede B HD é o Rede B Verão Wesley Martins quais são as novidades hein? Oi Bruno bom dia para você bom dia a todos pois é bom dia novamente estou de volta aqui no Bom Dia Rede B olha só para falar que amanhã tem um segundo programa de verão da Rede B que é o Rede B Verão que está incrível amanhã será sobre a minha apresentação e também de Paula Farias amanhã gente vamos falar sobre os cuidados com a pele nesse verão é muito importante usar o protetor solar se manter hidratado então tem essas dicas de saúde no Rede B Verão tem também mais um de bike viu? dessa vez com o Jason Paletó ele que é influenciador digital a gente gravou com ele aqui na Orla da Capital também é um bate-papo muito bacana tem dica de moda saber as novidades aí para o verão para os homens dessa vez tem várias dicas bacanas além de muita diversão muita alegria amanhã no Rede B Verão que com certeza vai ser um sucesso a partir do meio dia já está disponível aqui no nosso canal comigo e Paula Wesley quem assistiu ao último programa viu que a Paula não se deu bem no desafio radical ela não conseguiu cumprir mas vocês colocaram ela em um novo desafio o Stand Up Paddle que é aquela prancha no mar e aí ela se saiu bem Wesley? Bruno pois é a gente teve aí com a Paula acompanhou um pouco desses bastidores de gravação o que será que aconteceu com Paula Faria? Será que ela conseguiu se manter em pé ou não no Stand Up Paddle sendo que ainda não é no programa de amanhã tá? é no programa da semana que vem mas eu já deixo uma palhinha aí pra vocês uma expectativa que Paula passou por bons apuros viu? então fiquem ligados que até o último sábado de janeiro vai ter aqui o Rede Beverão com muita adrenalina com muita aventura tem música tem bate-papo enfim tem muita coisa boa do nosso verão do nosso litoral tá? agora Bruno ainda nesse clima de verão tem muitas atrações para quem quer aproveitar o final de semana aqui em João Pessoa e eu aproveitei e já separei aí essas opções na nossa agenda cultural que a gente acompanha a partir de agora vamos ver e neste sábado acontece o segundo dia do Feste Verão Paraíba quem anima a noite é Xan de Avião Dilcinho Vintage Couture e Márcia Felipe os portões serão abertos a partir das 5 da tarde e os ingressos variam entre 45 reais a 275 reais A diversão e alegria continuam em João Pessoa é que a trupe de humor da Paraíba segue sua temporada com o pastorio profano no Boteco do Dengoso aos sábados e domingos até o dia 9 de fevereiro o espetáculo narra a história de Dengoso que resolve abrir um boteco sua mais nova proposta para trabalhar o espetáculo acontece no Teatro do Espaço Cultural e os ingressos custam 40 reais inteira e 20 reais meia e o Verão Lovinas chegou com sua programação de shows para a estação mais esperada do litoral paraibano e neste domingo tem Matheus e Cauã Gustavo Mioto só quero que você seja feliz com você em mim Avni Vini Boa sorte aí tenta me esquecer porque eu já te esqueci e Pedro Sampaio sentadão sentadão olha o movimento que ela faz jogando seu bondão os ingressos podem ser encontrados no local a partir de 100 reais volta comigo tá vendo aí tem muitos shows uma programação completa para toda a família e claro também a nossa orla aqui para quem quer aproveitar com a família com os amigos tá linda cheio de turistas movimentando a nossa economia com certeza opções é o que não faltam para aproveitar o final de semana e inclusive a Rede B HD nossa equipe estará neste sábado amanhã no caso cobrindo mais uma noite de festa e verão Paraíba e todos os detalhes na próxima sexta-feira aqui no Bom Dia não é isso Bruno volto com você bom final de semana e vamos trabalhar né vamos sim Wesley bom final de semana para você e a todos nós e o Bom Dia Rede B vai ficando por aqui muito obrigado pela sua audiência na semana que vem temos um encontro marcado na sexta-feira a partir das 9 da manhã imagens agora da orla da nossa capital paraibana até a próxima pessoal tchau tchau bom final de semana e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto